Fostou? Eu sou o que vai dar o poder! Eu, Manos, bom dia, sala. Agradeço primeiramente a todos que lutaram, torceram e criam, clamaram pela minha soltura. Tudo que prende e solta. Só vim dizer que essa detenção deu mais raiva à juventude e massificou a nossa força. Quando vem aqui falar bonito, nós defendemos menos equipado. Bom, dizer que nós estamos dispostos a ir sempre às ruas, às árvores da democracia, da liberdade, plantam-se com sacrifício. Só vou calar quando trancarem o meu caixão. Então eu repudio o comportamento da polícia do MPLA, polícia partidária, repudio o comportamento do Ministério da Justiça, dos ordens superiores, eu me prenderam por reclamar o saco de arroz. Me meteram numa cadeia onde tem pessoas que mataram muita gente. Dentro da minha detenção me tiraram, me aliciaram, quatro vezes. Me meteram numa cama com um jovem que sofre de hiplepsia, o chamado Gota. Quer dizer que se ele morresse de noite, o Luter seria o assassino. Então eu estou aqui a apelar e a repudiar o nosso governo. Nós somos jovens. A Angola é mais nossa do que deles. E se eles continuarem assim, as coisas vão ficar feias em 2022. Nós estamos a lutar para querer ter uma eleição justa, livre e transparente. E eu digo sempre, se o MPLA batotar, tem que preparar 30 mil caixões. Porque a nossa geração não vai falhar e nós não vamos aceitar isso. Resistência! Resistência! Obrigado. Obrigado.